Vem o vento do deserto Misturar o errado e certo Vem o vento sopra forte Não é ele que traz a morte O que é que se passa? Foi um acidente ou não? Ainda não sabemos Tu não podes falar isto a ninguém Perdeste? Ninguém Costumas pensar no que te aconteceu? Era normal querer vingar-te por isso Ter tido uma vida normal? Eu não faço mal Vai o vento... Só para fora... Aí ele, que traz a morte Obrigado.